Claro! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vlog. Como vocês podem ter percebido, eu fiquei um tempo ausente. Várias coisinhas, inclusive, eu acho que vocês perceberam, eu tô tipo, gripe, não é bem gripe, é tipo, sei lá. Eu acho que um resfriado, tô tossindo, nariz cheio de catarro, coisas nojentas, mas que a gente não liga porque, né, acontece. E qual que é o plano? O plano é o seguinte, eu nem sei mais como usar a câmera de tanto tempo que eu não uso. Eu vou lá perguntar pra minha mãe se eu posso ir lá comprar um pão de queijo que eu tô com muita fome. Tá, tá, diz tudo, tá, o que eu tenho que fazer. Não, tá, calma, deixa eu falar a minha rotina. É o seguinte, qual que é a ideia? Vou comprar um pão de queijo, volto, levo meu dog pra dar uma passeada, coitado, volto. Aí, eu tenho que estudar umas coisas de estatística, porque quarto que vem, não nessa, já é minha prova de estatística. Dia 12, dia dos namorados. Vamos passar? Ah, solteira! Maravilha! Vou ter prova de estatística do dia dos namorados e já tô meio que estudando. Então a ideia é que eu tenho que refazer. Enfim, quando eu estiver estudando eu falo o que eu tenho pra fazer, mas a princípio eu vou lá, né, que eu tô com fome, então eu vou levar vocês aí comigo. Eu falo que é minha pochete, faz tempo que eu não uso minha pochete, não sei se vocês sabem, eu comprei uma pochete. E ela, tipo, nem é chamativa. Me ver agora? Dá pra me ver melhor? Dá pra me ver melhor? Eu coloco essa pochete, porque quando eu estiver andando na rua, se eu não quiser filmar, é mais fácil pra guardar a câmera aqui. E tem coisa aqui dentro, o que será que tem aqui dentro? Temos dinheiro, que eu vou ficar bilionária. Isso aqui eu acho que é um batom. E temos também um rímel que, inclusive, eu estava procurando. Cadê minha carteira? Ah, minha carteira está aqui. Eu vou levar a carteira pra fazer compras e colocar a câmera ali, mas eu já coloco e vou... Será que eu levo o celular? Tipo, não, o que eu vou fazer no celular? Nada, né? Então, deixa eu só fazer aqui. Olha, eu fiquei chique com a minha pochete. Eu já também umas quatro garrafinhas das aqui hoje. Ela tem, tipo, tem o quê? 700ml? Ela tem muita coisa. E eu já tomo muita água. Agora penso que eu estou gripada. Então vamos lá. Sem mais enrolação, sem mais delonga. Eu sei atravessar a rua, mãe. É, mas vai colhendo o dozinho de dentro. E aí o que que... Olha o tênis desamarrado, Ana. Será que faz ela cair de ano? Ah, meu tênis não está, tipo, desamarrado. Ele só, tipo, um lado fugiu. Olha quem que eu encontrei. Que estava esperando levando. O que que você... Não é pra agora? É agora. O tiveto vai chegar, nós vamos comer. Tem pão pra vocês comerem. Mas eu fiquei com vontade de comer pão de queijo. Ah, eu não comprei pão de queijo. Só tem pão aí? Eu vou lá. Eu vou ali. Oi? Vou levar na luta. Eu vou ali. Eu vou a pé. Eu acho, como eu estou muito estilosa, eu arranjo o namorado. O dia dos namorados, dia 12. O que vocês acham? Esse pão tá maravilhoso. Quem fez? O Ricardo. Ah, você não fez o pão. Você comprou ele. O sanduíche. E já é um tesão lá, né? Desculpa. Estou de volta em meu habitat natural, que eu passo a maior parte do meu tempo, que é meu quarto. E... Como vocês viram, eu tô gripada e meio que tá chuviscando. Então não vai rolar levar o Tommy pra passear. E... Ai, eu comi demais. Eu comi um pão, eu comi pão de queijo, eu comi pastel, eu comi toguinho. Será que eu tô com dente suja? Acho que não, né? E... Que fossa, gente. Tóssia. Por isso que eu não tava gravando. Não consigo gravar. Fiz um deve aqui. Tocina. Ai, que idiota. Agora eu vou terminar de estudar, copiar aquela parada que eu falei que precisava copiar pra vocês. E eu praticamente só gosto de escrever com o lápis, né? Vou mostrar aqui umas anotações minhas pra vocês verem. Essas são as... Umas de estatísticas que eu tenho. Então eu gosto de escrever com o lápis, porque eu acho muito prático e tal. Tenho essa caneta aqui também, pra, tipo, fazer cabeçalho e esse tipo de coisa. E... Ah, aliás, olha o que eu coloquei aqui na parede. Eu não mostrei pra vocês. Vou acender aqui. Olha que bonitinho. E esse aqui também, ele também acende, esse aqui. Só que deixa eu ligar aqui. Ué... Ah, tá. Aí, agora ligou. Só que, qual o problema com ele? Eu tenho que pendurar ele lá do outro lado, que ele fica caindo. Esse aqui é um negocinho assim, sabe? De colocar Polaroid e tal. Fica bem bonitinho enquanto tá arrumado. Mas, por enquanto, deixa assim mesmo. E eu vou abrir meu computador, porque está aqui. Vocês sempre me perguntam do meu computador e tal. E, gente, sendo bem sério, pra quem não sabe, é um MacBook Pro. É 2017, se eu não me engano, o ano dele. Ano passado foi 2018. Ou 2017 ou 2018 é o ano dele. Comprei ele em março do ano passado, o último modelo que tinha. E ele tem o Touch Bar, que é inútil. Então, se você for comprar, compre sim o Touch Bar, que vai ser mais barato. Mas, se muita gente pergunta, Lu, vale a pena, se eu tiver, comprar um computador dele só pra estudar? Não. Eu juro, não vale a pena. Porque ele é um computador caro e tal. E se for só pra estudar, abrir, baixar arquivo, usar Word, de PowerPoint e tal, não vale a pena. Ele vale a pena pra, tipo, se você ficar usando um monte de programa de uma vez, que nem eu, que às vezes estou usando no Illustrator, Photoshop, tô upando vídeo no YouTube, tô upando vídeo no Drive, não sei o que, não sei o que. Aí vale a pena ter esse computador. Mas, de resto, eu sinceramente não gasto seu dinheiro com nenhum computador da Apple. Ou se você quiser um computador da Apple, compre, tipo, o MacBook Air ou o normal que agora tem. Mas, mesmo assim, eu acho que pra só estudar, vale a pena você comprar outro tipo de computador. Porque você não vai, tipo, ter algo que pese o computador e faça ele ficar travando. Mas esse computador, ele é maravilhoso. Pra gravar, eu tenho esse tripé aqui. E meu pai comprou ele, eu nem sei onde foi faz tanto tempo. Eu comprei, eu comprei no início pra colocar o celular, não era nem câmera que eu usava quando eu comprei o tripé. E eu uso ele pra filmar naqueles ângulos, sabe, que eu mostro pra vocês. Sem tripé fica muito difícil. E um tripé que é super ótimo, é aquele pequenininho, só que eu quebrei o meu. Mas o melhor, o pior é que, calma, né, deixa eu ficar aqui. O pior é que o melhor de todos é um tipo super vagabundo que eu comprei 18 reais. Ele é tipo perfeito, mas ele quebra muito fácil. Então se alguém souber algum tripé bom que dê pra modelar, aquele de modelar é tipo perfeito. Aqui, ó. Coloca nos comentários pra mim. Tchau, 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 tchau. 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 Aqui eu terminei, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Fiz a página lá que eu precisava copiar, que eu não tinha essa página aqui. E como vocês podem ver, eu tô fazendo humanas, mas a gente tem cálculos em humanas também. E, gente, se vocês soubessem o quanto é bom copiar as coisas de lapiseira, vocês não copiavam mais nada de lápis. Meu, o Tommy, ele quer muito sair. Você quer sair, Tommy? Você quer sair, nenêzinho? Olha, né? Ele fica na porta e ele fica cheirando essa porta e querendo sair. Então vamos, vem, Tommy. Adiós, Tommy. E agora eu vou fazer exercícios, então eu vou tentar fazer os exercícios. E se eu tiver, tipo, tendo muita dúvida nos exercícios... Que palavra difícil. Se eu tiver tendo dúvida nos exercícios, agora foi. Eu mando mensagem pra amigos meus e tal pra tirar as minhas dúvidas, já que não tem resolução, tem só a resposta, então ficou um pouco mais difícil. E, então, é basicamente isso. Então, eu já volto aqui. Pra vocês terem uma ideia, pute bolsa no chão mesmo. E fala que não é bom deixar a bolsa no chão porque é... é dinheiro. Então, quer dizer, perde dinheiro se deixar a bolsa no chão. Então, tirei a minha bolsa do chão. Mas, eu tava aqui pra falar que eu ainda tô de tênis, então eu vou tirar. Eu acho incrível que esse tênis, eu ainda não deixei ele muito preto, porque, pra quem não sabe, tipo, eu sou uma pessoa que sujo muito meus tênis. Esse tênis é branco, e até agora eu não sujei muito ele. E vou tirar um pouco pra ficar mais à vontade, né? Eu não sei o que eu tava fazendo de tênis. Na verdade, eu devia ter tomado banho, colocado uma roupa, babaz. Tô compliquei de fazer isso, e eu só vou fazer isso pra dormir. Deixa eu mostrar aqui, inclusive, mandar aqui no grupo da sala. Esse moletom aqui, que vai ser um moletom de caloros, UFR na faculdade, psicologia é meu curso. E eu vou clicar aqui pra preencher o formuláriozinho aqui, e encomendar o moletom pra mim. É que é bom de... Agora que eu estou descalça, porque eu... Essa posição, provavelmente, é a posição que eu mais gosto de sentar pra estudar. E com o tênis, e com essa pelúcia aqui, que, na verdade, esse peninho todo aqui, a dona Lu não é meu, é... Então, eu tenho que ficar descalço, e, gente, eu adoro estudar nessa posição. E se eu contar pra vocês o jeito que eu descobri essa posição, ai, é ridículo, eu vou contar pra vocês. Quando eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, eu assisti Death Note, que é aquele desenho lá, que você anota o nome no caderno, é um anime, se eu não me engano. E o L, acho que era o L, era... Acho que não. Enfim, o carinho, ele ficava só sentado assim. E daí eu comecei a sentar assim, só que eu peguei uma mania de sentar assim, mas, eu estou procrastinando aqui, contando isso pra vocês, né? Mas, eu juro, é muito bom sentar assim, tipo, é muito bom. Eu sentava assim, às vezes na escola, eu sento assim, no cursinho, eu sentava, mas, 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 vamos pro exercício agora, eu preciso ir pro exercício. Foco! Uá! Foco! Eu fiz uma parte aqui, de exercícios, deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês. Fiz uma partezinha de exercício bem rápido, e fui lá jantar pizza. Nossa, eu acho que alguém se precisou ir de um banho. Paz, antes disso, eu vou pegar esse caderno que eu ganhei, queria que fosse um publi, mas não é. Ele é, tipo, só perfeito. Pra quem não sabe, meu signo é Ares. E eu vou usar esse caderno aqui, de Ares, mucho, mucho bonito, que é da Magnolia Papelaria, pra fazer exercícios. Tem umas coisinhas aqui já. Então, mas assim, eu vou usar ele só pra fazer exercícios, porque eu tô afim, porque eu tô afim, não tô afim de usar esse outro aqui, que esse outro é da GoCase, veio com o meu no Mitchell nele. Então, agora eu vou fazer aqui o exercício que tá aqui, e tudo na base do lápis e da borracha. E o meu Forrest não tá ligado, ele já acabou aquela sessão, eu preciso ligar outro tempo aqui de Forrest. Então, eu vou ligar, acho que eu vou pôr mais uma horinha e meia aqui de Forrest, porque eu tenho muito exercício pra fazer. Então, é isso aí. Meu, o seguinte, tô quase terminando aqui os exercícios, faltam bem poucos, eu acabei não filmando, mas eu tô fazendo eles e consegui fazer, tô dando certo e, tipo, tá ficando super tranquilo. Só que, eu não sei se agora já são, olha, cara, são meia noite e dez já e amanhã eu tenho aula, mas eu não tô conseguindo mais, por quê? Fazer mais nada, porque eu tô tossindo muito, muito e me deu muita dor muscular de tossir tanto. Alguém, pelo amor de Deus, me dá uma dica de alguma coisa caseira pra aliviar a tosse, essa dor nas costas. Gente, faz tempo que eu tô mal, desde sábado retrasado que eu tô mal. Agora, então, eu vou, tipo, tomar um banho pra dormir e amanhã dá, sei lá, amanhã eu termino isso aqui e olha o que eu preciso fazer. Vou mostrar aqui pra vocês, eu tô com uns textos pra ler, não precisa ter noção, é pra, tipo, quarta que vem. Esse aqui, eu acho que tem, aqui, 100 páginas, mais ou menos isso, porque, ó, tem bastante coisa assim e tem esse daqui e tem outro que tem 96 páginas, mas eu fui tirar, eu fui imprimir ele, não tá aqui, cadê? Aqui, ó, ó, caiu lá o negócio de novo, não deu certo. Eu fui imprimir, acabei imprimindo o texto errado, porque o título era bem parecido, só que eu imprimi o texto errado. Eu fui imprimir, Então, a gente teve um problema nessa parte do vlog Porque daí meu nariz começou a sangrar, tipo, muito Mas é tudo bem, isso acontece desde sempre Desde que eu me conheço por gente Porque o tempo tá seco e acontece E hoje eu tô super bem quanto a isso E da gripe eu também tô melhorando, novas Mas é isso, deixa o seu like Acho que o vídeo vai acabar Então, só pra você aqui dar um recado pra vocês Por isso que me deu pra filmar Eu fiz um pequenozinho bonitinho Então dá um like e comenta, interage comigo E todos os dias, às 6 horas da manhã, eu faço live no meu Instagram Então, são lives muito legais pra te motivar Aí ir pra escola, enfim, sigam lá Um beijo e até o próximo vídeo Tchau